Entre nós e laços. Foi este o tema do 12º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, evento que decorreu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. A sessão de abertura contou com Ana Rita Carapau, presidente da CPCJ, Nélia Alexandre, da Comissão Nacional para a Defesa e Proteção de Jovens, e Filipe Fernandes, vereador da Ação Social do município de Tomar. Em cima da mesa, diversos temas, assim como números preocupantes, sublinques, que colocam em causa o bem-estar de crianças e jovens. Esta avaliação esteve a cargo de Rita Carapau. As comissões intervêm sempre que os pais, ou quem tem à guarda de facto das crianças, coloquem em perigo, situações que as coloquem em perigo, a sua segurança, saúde, formação e educação, e que este perigo resulte de uma ação ou de uma omissão. De terceiros, ou da própria criança ou jovem, e que destas pessoas quem tem à guarda de facto não consiga, de alguma forma, remover estas situações. Como sabem, as entidades com competência em matéria de eficiência de juventude, nas várias áreas, na saúde, na educação, na segurança social, trabalham ao nível daquilo que nós chamamos a nossa base de apoio, trabalham as situações de risco, e quando já esgotada todo este trabalho, quando já esgotada todo este trabalho, e quando já não é possível, e que já não têm meios para continuar, então é que nos remetem às situações que estamos no segundo nível, e depois os nossos tribunais num terceiro nível. Relativamente às entidades que nos sinalizam, ou que nos comunicam, as situações de perigo. Temos a autoridade policial em primeiro lugar, 24 destas situações foram, fisgaram-nos através das autoridades policiais, depois a própria CPCJ, a nossa, ou outras de fora, abrimos ou reabrimos 11 processos, os estabelecimentos de ensino do Conselho, sinalizaram-nos 19 situações de perigo, os estabelecimentos de saúde, aqui mais ao nível dos núcleos hospitalares, o nosso núcleo hospitalar de crianças e jovens em perigo, e também o núcleo de apoio do centro de saúde, sinalizaram-nos 9 situações, familiares, por vezes, também, chegam até nós, e também nos dão a conhecer situações que no entender deles possam não estar a defender os direitos da criança, com 13. Depois o Tribunal, o Ministério Público e o DIAP, Departamento de Investigação e Ação Penal, propôs-nos a abertura de 18 situações. Temos aqui o número 9, vizinhos e particulares, que são aqueles que nós designamos pelos nossos anónimos. Relativamente às problemáticas que diariamente nos vão surgindo, temos a área da negligência, com 33 processos, sendo que esta negligência está dividida pela falta de supervisão e acompanhamento familiar por parte dos pais, temos 28, por pais ou quem tem, ou o seu representante legal, temos 28 situações. Depois a negligência ao nível dos cuidados de saúde, com 5. Depois uma outra problemática que também nos surge, que acontece quando o jovem ou criança assume comportamentos que de alguma forma possam vir a comprometer o seu bem-estar. Então temos 10 situações no total, sendo que uma está relacionada com consumo de bebidas ou de estupefacientes, e outra com comportamentos graves, antissociais ou de indisciplina. Depois a exposição a comportamentos que de alguma forma vêm a comprometer o bem-estar da criança, ou seja, não é a criança que assume a situação de perigo, mas é alguém que a coloca nessa situação de perigo. E então temos a violência doméstica, com 26 processos, de situações em que, quando surge este tipo de violência, as crianças acabam por ser apanhadas um bocadinho também ali na situação do conflito entre os pais. E temos também a exposição a comportamentos por parte de quem cuida, no que respeita a álcool e drogas, e então temos 8 processos. Depois, relativamente ao maltrato físico e psicológico, a indiferença ativa, temos o maltrato físico e o castigo corporal e a ofensa física, 5 situações, e o exercício abusivo da autoridade, com 4. Somando estas duas, nós caracterizámos-la como o maltrato psicológico ou a indiferença ativa. Depois, situações em que colocam os jovens, neste caso é mais os jovens, em situação de perigo e em que esteja em causa o direito à educação, que temos os nossos absentismos escolares, temos 13 processos, e temos uma situação de abandono escolar. Por último, quando a criança está abandonada ou entrega a si própria, também é uma problemática que temos presente em 3 processos. Relativamente a faixas etárias, temos vindo a preocupar bastante porque dos 0 aos 5 anos, que são as nossas crianças mais pequeninas, temos 32 processos de crianças muito pequenas. Depois, 51. É praticamente metade e está relacionado aqui com os nossos jovens dos 11 aos 17, com esta faixa etária também mais crescidos. Já aplicamos, durante este período de tempo, 47 medidas de apoio junto dos pais. Como sabem, damos sempre primazia a que os pais consigam vir a alterar algum tipo de comportamento que esteja menos bem. E esse é o nosso apoio junto dos pais para que consigam alterar e que consigam que as crianças se mantenham no meio deles, porque achamos que as crianças onde estão bem é junto dos pais. Depois, o apoio junto outro familiar, por vezes temos essa necessidade quando os pais precisam do tempo para se organizar e de espaço e quando as crianças naquele momento, quando eles não conseguem cuidar deles próprios. E então temos quatro crianças que estão entregues a outro membro da família que não o pai e a mãe. Depois temos a confiança à pessoa idónea. Esta pessoa idónea é sempre uma pessoa que não é familiar porque senão estaria no apoio junto outro familiar. É sempre alguém de proximidade da criança e que se disponibiliza para ajudar os pais nesta fase. Apoio para a autonomia de vida. Não temos nenhuma situação. Em acolhimento residencial, são as instituições. Neste momento temos apenas três crianças que estão em acolhimento residencial e sem medida aplicada temos 48 processos em avaliação diagnóstica e acompanhamento para decidirmos junto dos pais qual a medida que melhor se aplica àquela criança ou jovem. Este ano com o tema entre nós e laços pretendemos refletir sobre a importância da vinculação segura da vinculação segura que se traduz nos nós bem amarrados e a forma como estes nós quando estão bem amarrados e bem consolidados contribuem para o bem-estar e para o desenvolvimento das nossas crianças. Como que uma âncora que as sustenta que lhes dá conforto segurança como que um pilar à sobrevivência mas sempre com a perspectiva de nunca sufocar as crianças de deixá-las crescer porque aquilo que elas pretendem mesmo é a promoção da autonomia de vida e esta promoção da autonomia de vida pode ser feita a partir de crianças também mais pequenas porque aquilo que pretendemos não é sufocá-las é dar-lhes ferramentas para que consigam voar pelas próprias asas. Isto por um lado a importância da família por outro lado temos os nossos laços que muitas vezes são muito bonitos são muito bem feitinhos mas que um puxar de ponta por vezes se desatam assim do momento para o outro estes laços surgem quando as situações ou quando as relações entre as pessoas são superficiais vazias sem sustento e que muitas vezes podem conduzir a situações de conflito de retura cada processo de promoção e proteção trabalhado numa CPCJ encerra em si o rosto de uma criança ou jovem e com ele o das suas famílias trabalhamos vidas e trabalhar algo tão precioso na vida e o futuro de alguém é de facto muito complexo e por mais planos de intervenção que a CPCJ juntamente com os pais possa vir a delinear por mais ações que se tentem implementar quando não conseguimos ou quando é difícil que a família e o jovem perceba que isto é importante para a mudança nós não conseguimos não conseguimos avançar a colocar de lado os preconceitos e os juízes de valor se continua a valer a pena claro que sim claro que continua a valer a pena trabalhar junto das crianças e jovens porque sempre que uma criança nos devolve um sorriso e um abraço significa que valeu a pena damos o nosso suor pelas crianças dos outros passamos por casa para descansar e no dia seguinte voltamos porque cada criança só tem um tempo para ser criança seguiu-se a intervenção de Nélia Alexandre que abordou o papel da comunidade naquilo que designou de parentalidade positiva e no fundo o projeto de Nélia não é mais do que um desafio que a Comissão Nacional entre muitos tem dado às comissões tem instigado às comissões para participarem porque aqui o grande objetivo é desenvolver em cada uma das comunidades esta forma de parentalidade positiva em que a comunidade no seu seio tem esta consciência e tenha esta partilha efetiva do cuidar de cada criança que está na vossa comunidade realmente os tempos de afetação é uma lacuna na lei efetivamente cabe à Comissão Nacional esta definição e nós sabemos que sem a definição dos tempos de afetação cada uma das instituições dentro das suas possibilidades embora tenhamos um corpo o núcleo duro de trabalho na Comissão Restrita que vem por força da lei que é o município a Segurança Social o Ministério da Educação o Ministério da Saúde e um representante das IPSS são instituições são parceiros que são obrigatórios na proteção portanto na modalidade restrita contudo sem tempo de afetação definido o que acontece é que cada entidade dá o seu recurso o seu técnico no tempo que entende necessário e muitas vezes até estou a ser injusta porque muitas vezes tem-se a consciência que deveria ser por mais tempo mas por força da escassez de recursos humanos que os vários ministérios e que as várias instituições abraçam acabam por não ter maior disponibilidade para geralmente e aqui em tomar não é exceção o município tem uma consciência efetiva do trabalho que é necessário desenvolver e para além do representante até coloca apoios técnicos ou seja outros elementos de reforço ao trabalho da comissão para que este trabalho se possa desenvolver depois de facto porque a comissão tem um trabalho e faz um trabalho num tempo limitado junto da família é importante que a comunidade tenha recursos e tenha mais recursos para este trabalho efetivo junto dos agregados por isso como é óbvio a necessidade de CAFAPS é uma necessidade urgente porque o que se pretende é que no fundo a comissão seja aquela instituição que olha face à situação concreta da criança e mobiliza os meios junto da comunidade para ultrapassar a situação de perigo que está identificada e neste caso temos a comissão à semelhança do tribunal a analisar a avaliar e a deliberar a medida mas depois a execução deveria passar pelas entidades que estão e que já conhecem a família para que fim do processo de promoção e proteção ultrapassada a situação de perigo a família continua a ser acompanhada com aqueles que já tinham relação com aqueles que já os conhecem etc e o que acontece muitas vezes é que é a comissão que chama a si este trabalho efetivo e de proximidade com a família neste momento crítico a fechar a sessão de abertura registro para as palavras da vereadora Filipe Fernandes que lançou um desafio à comunidade comemoramos 30 anos da convenção internacional dos direitos das crianças nunca é demais relembrar que direitos estes que muitas vezes no mundo não são efetivamente repletos em todas as crianças dizer-vos que se hoje no nosso país temos o direito à saúde e à habitação em alguns casos existem muitos países que não como é bem sabido e por isso todos devemos fomentar este dia relembrando e evocando sempre que é um direito à habitação à saúde ao brincar que a criança deve ter e que todos nós como cidadãos devemos colaborar nisso e devemos fomentar isso em todas as nossas crianças sejam elas de cor ou de religião opostas às nossas este tema que a comissão nos traz hoje faz-nos pensar entre nós e laços entre nós e laços o que é que difere um nó de um laço o nó torna as relações mais consistentes e um laço a fragilidade de um laço pode ser muito bonito mas com um simples puxão como dizia a Rita e muito bem tudo se desfaz e numa era tão estranha em que vivemos permitam-vos fazer aqui uma análise muito breve da era estranha em que vivemos no mundo das redes sociais em que se fomenta as amizades por um clique a quantidade de amizades que temos é tudo muito superficial muitas vezes os likes é que contam e as relações a proximidade fica muito aquém eu lembro todos nós somos de uma era em que brincar na rua era normal hoje em dia as crianças brincam cada uma em sua casa a jogar jogos fazem jogos e já não precisam do contacto direto um está em sua casa o outro está na outra e fazem jogos online e estas relações são assustadoras porque há valores que se perdem nestas relações tão distantes o valor da amizade do respeito da tolerância da compreensão são valores que se vão perdendo com esta era tão estranha em que vivemos e somos nós cidadãos e muitos nós responsáveis por instituições ou por cargos políticos que temos o dever e a missão de não deixar cair estes valores tão preponderantes para o desenvolvimento social das nossas crianças o contacto tem que ser fomentado porque se não tal como os saberes tradicionais se perdem quando nós não passamos estes saberes o saber a amar também se perde se não for fomentado e efetivamente não interessa a quantidade do tempo que passamos com as nossas crianças mas a qualidade do tempo em que estamos com elas e volto a dizer nesta era tão estranha e que muitas vezes vivemos em que o tempo urge vivemos num stress numa intolerância é preciso refletir e pensar quais os valores que queremos deixar qual é o mundo que queremos construir e por isso volto a dizer que a quantidade do tempo que passamos com os nossos filhos e com os nossos filhos e com com as nossas crianças não é fundamental fundamental é a qualidade que lhes damos e por isso eu quis fazer esta pequena partilha convosco que acho que efetivamente esta prevenção de riscos começa em cada um de nós e não acharmos que só os outros é que acontece sem problemas só nas famílias dos outros é que há problemas não portanto todos nós temos de estar atentos às nossas e às dos outros como responsáveis e ser tão responsáveis que somos e era esta a mensagem que eu também queria partilhar um pouco convosco dizer que consigamos construir nós nas nossas relações que as relações que a gente constrói e que passamos às nossas crianças sejam nós no sentido fortes e não laços que se destroem porque o laço pode ser muito bonito mas não fortalece uma relação então vc Amém.